Esse é o Eric JP, aquele pique só balão Esse é o mil da zero, o astro do Manela Putaria na favela, com baile lotado Putaria na favela, com baile lotado Bota a calcinha de lado, bota a calcinha de lado Calcinha de lado A perere, a perere, a perere, a perere Deixa rolar, deixa rolar Quando vem a tropa, todas piranhas, semana cheia de tesão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Quando vem a tropa, todas piranhas, semana cheia de tesão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Ela para no meio do baile, joga o cabelo, joga o rabetão Eu te falei, eu te falei, que eu descobri teu segredo Eu te falei, eu te falei, que o patrão descobri teu segredo Que tu quer ganhar uma pensão Por isso tu fode com ele no pelo Fode com ele no pelo Fode com ele no pelo Eu te falei, eu te falei Que o batate cobrou do segredo Que tu quer ganhar uma pensão Por isso tu fode com ele no pelo Esse é o Eric JP Jota, jota, o moleque é a Mandela Mandela Jota, jota, o moleque é a Mandela Jota, jota, o moleque é a Mandela